Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para prestar contas ao leão está chegando ao fim. Vai só até o dia 30 de abril. Mas até o último balanço da Receita Federal, apenas 13 milhões de declarações do imposto de renda foram entregues, menos de 50% do total esperado. Quem ainda não enviou a declaração pode usar o computador, tablet ou celular. E em caso de dúvida, basta procurar os postos de atendimento que explicam o passo a passo para o contribuinte. A repórter Raíssa Lopes explica. O Wilson sempre entrega a declaração do imposto de renda no início do prazo. Mas neste ano vai ser diferente. Além do seu documento, ele vai ajudar a esposa, a sogra e a sobrinha a preencherem a declaração e está com algumas dúvidas sobre como preencher bens recebidos de herança e também tem dúvidas sobre como fica a declaração com a nova lei trabalhista. Para não cair na malha fina, procurou ajuda. A malha da minha sogra e da minha sobrinha até mandou antes, que era simples, eu mandava. Mas agora complicou. Assim como o Wilson, muitos contribuintes ainda não entregaram a declaração. O prazo vai até 30 de abril, mas deixar para a última hora não é uma boa opção. É importante que o contribuinte, nesse momento, já tome conhecimento do programa, verifique a documentação, tente tirar suas dúvidas. De fato, começar a declaração. Porque as dúvidas só aparecem a hora que ele começa a preencher a declaração. Inclusive, tem que encontrar documentos que estiverem faltando. E quem deixa isso para a última hora, às vezes não consegue achar documentos ou tirar suas dúvidas. E aí fica sujeito às penalidades. E fique atento. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais, e novos campos para informações relacionadas a imóveis, como endereço, número de matrícula, IPTU e data de compra. Também será preciso informar o número do RENAVAN de veículos. Além disso, a partir deste ano, será possível utilizar dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para retificar as declarações do Imposto de Renda. Uma alternativa para quem tem dúvidas sobre como preencher a declaração do Imposto de Renda é procurar um dos núcleos de apoio contábil e fiscal. Esses espaços são uma parceria da Receita Federal com as universidades para atender a população. Este aqui fica no Distrito Federal. Após tirar suas dúvidas, o Wilson está pronto para enviar a declaração. Agora tirou minha dúvida, já posso fazer minha declaração e agora enviar. Tenho certeza que não vou cair na mara. A Receita Federal lançou campanha publicitária em diversas plataformas para lembrar que o preenchimento da declaração é simples e pode ser feito pelo computador, tablet ou celular. Pode até começar a declaração em um equipamento e terminar em outro, o que for mais prático e fácil. A expectativa é que quase 29 milhões de contribuintes entreguem a declaração do Imposto de Renda neste ano. A multa mínima para quem não entregar o documento é de pouco mais de R$ 165,00 e pode chegar a 20% sobre o imposto devido. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer desta quarta-feira. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaísa. Bom dia a todos. Olha só, Thaísa, o presidente Michel Temer se reúne agora pela manhã, às 10 horas, com parlamentares do Partido Solidariedade. À tarde, o encontro será com o ministro da Agricultura, Pleiro Maggi. Vamos falar agora dos venezuelanos. Os membros do Comitê de Assistência Emergencial, que é coordenado pela Casa Civil e que trata da imigração dos venezuelanos, se reuniram nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto. O grupo fez uma avaliação do trabalho de acolhimento e interiorização dos venezuelanos, que vem sendo realizado pelo governo federal. Cerca de 200 venezuelanos já foram transferidos para as capitais de São Paulo e Mato Grosso. Agora, eles vão ter aulas de português, cursos de qualificação técnica e vão ser encaminhados para o mercado de trabalho. Já as crianças vão ser matriculadas em escolas públicas. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse em entrevista exclusiva à NBR que a pasta negocia novas transferências de venezuelanos que queiram se fixar no Brasil. Eles vão ser transferidos de Roraima para outros estados. Vamos assistir agora um trecho do que disse o ministro. Definimos um cronograma de interiorização para o mês de maio. O MDS, nesse momento, está negociando com várias capitais do país a transferência de cerca de mil novos migrantes que desejam a interiorização para o mês de maio. Estamos negociando com Brasília, com Porto Alegre, Campinas, enfim, com várias cidades que estão dispostas a recepcionar esses migrantes e abrigá-los por algum tempo para fazer a transição entre a saída da Venezuela e a incorporação à vida nacional, à vida do Brasil. E a segurança na região de fronteira do Brasil foi tema de uma reunião com representantes de seis ministérios, além da Receita Federal, Polícia Federal e Forças Armadas. No encontro, as autoridades avaliaram o andamento do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que busca ampliar o controle e a fiscalização aos crimes mais praticados nessas regiões, como contrabando, tráfico de drogas, pessoas, armas e munições. A reunião foi coordenada pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Foi uma reunião muito boa, positiva, de avaliação. É um programa que tem tudo a ver com a segurança pública. Cada vez mais há a consciência no Brasil que uma boa parte dos crimes violentos são crimes que decorrem desse tipo de atividade. Tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, tráfico de pessoas. E são crimes que não acontecem apenas no Brasil, são crimes que passam de uma fronteira para outra. Então é preciso nos coordenarmos mais internamente, os nossos órgãos de segurança, de controle, com os dos países vizinhos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.